Vem de longe, terra dos meus ancestrais Eu fui acorrentado, pra lá não voltar mais Numa casa de madeira, um barco voando sobre o mar Assim eu fui lá, vim, voa o Brasil pra trabalhar É na Luanda, é na Luanda, é na Luanda É na Luanda, é na Luanda E na imagem dele, quando eu volar e nadou Veio como um anúncio que no Brasil chegou Conçou cultura, sua história, seu axé Música e seus ancestrais, se aconçaram quando o pé É na Luanda, é na Luanda É na Luanda, é na Luanda É na Luanda Vem de longe, terra dos meus ancestrais Eu fui acorrentado, pra lá não voltar mais Numa casa de madeira, um barco voando sobre o mar Assim eu fui lá, vim, voa o Brasil pra trabalhar É na Luanda, é na Luanda É na Luanda É na Luanda É na Luanda E na imagem dele, quando eu volar e nadou Veio como um anúncio que no Brasil chegou Conçou cultura, sua história, seu axé É na Luanda E na imagem dele, quando eu volar e nadou Se aconçaram quando o pé É na Luanda 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 É na Luanda